O Record News Paulista está de volta. A criação de duas novas secretarias, elevando para 19 no total, gera polêmica na Câmara de Araraquara. Os vereadores temem que a medida adotada pela Prefeitura causa impactos no orçamento da cidade. Com 200 mil habitantes, a Prefeitura de Araraquara tem hoje 19 secretarias. Em 2008, segundo informações da Administração Municipal, eram 83 cargos comissionados. E hoje são mais de 150. A Prefeitura de Araraquara enviou um pedido à Câmara Municipal para a criação de duas novas secretarias, a de Habitação e Agricultura. Apesar de já terem sido aprovadas pela maioria dos vereadores, alguns parlamentares votaram contra, alegando que a quantidade coloca em risco o orçamento da cidade. Segundo este vereador, a Prefeitura fechou o ano de 2009 com um déficit financeiro de 32 milhões de reais. Ainda de acordo com ele, a folha de pagamento está comprometida em 54% das receitas municipais, o máximo permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Por esses e outros motivos, o vereador acredita que o orçamento pode ser comprometido. Nós sentimos, por exemplo, num debate que nós fizemos na Câmara com os próprios secretários, já a ausência de várias situações, de várias políticas necessárias para o nosso município, que já estão sendo cortadas justamente por essa falta de orçamento. Para os vereadores, a quantidade de secretarias, 19 no total, é considerada exagero para uma cidade com 200 mil habitantes. Ribeirão Preto, por exemplo, tem mais de 560 mil habitantes e 15 secretarias. O secretário de Comunicação explica a necessidade da criação das secretarias de Habitação e Agricultura. Nós temos dois assentamentos agrícolas e que nesses assentamentos tem aí um número bastante considerado de pequenos produtores. E que demanda, que às vezes também tem necessidade de um amparo, de um suporte por parte da Prefeitura. A secretaria vai fazer esse trabalho. Nós temos também uma demanda muito grande de casas populares para pessoas de baixa renda. É por isso que ele criou a secretaria da habitação, porque ela vai cuidar dos locais onde vão ser implantados esses loteamentos, de acordo com o meio ambiente. Segundo ele, isso não vai comprometer o orçamento da cidade. Na minha visão, não. Isso só vem dinamizar o processo administrativo do município.